Bom, Nedite, como é que é completar 100 anos assim e ainda só a senhora está hoje? Olha, eu não percebo se eu tenho 50, 70 ou 100. Eu me sinto a mesma coisa, compreendeu? E esse segredo dessa longevidade assim, se sentindo com 50? Eu atributo ao dramático, porque com 4 empregos, não faltava, não chegava à tratada, compreendeu? A senhora teve 4 empregos? Ao mesmo tempo. Trabalhava com quem? Vermagem. A senhora é enfermeira? Sim. Trabalhava de em dia e trabalhava de noite. Sempre no Rio de Janeiro? Hein? No Rio de Janeiro? Sim. Moro lá. E a senhora mora sozinha aí? Sozinha. Eu faço tudo. Eu vou supercar, faço a minha comida, faço tudo. Normal? Normal. Não sinto nada. E a senhora tem filhos, Carlos? Não, não. Não tem filhos nem casou? Não tem nada. A senhora acha que isso pode ter colaborado? Muita gente diz que pode. Não vejo porque o prazo não sabe. Mas a senhora tem muitos amigos, gosta de viajar. Tem. Eu também gosto de passear, de viajar. E veio pra lá? Até amanhã. Vai dar uma triste, se Deus quiser. Olá só. E a senhora veio do Rio pra comemorar? Pra comemorar? É aqui que eu nasci e tenho muitos amigos, muitos filhos. Então... E também vai ter outra comemoração em São Paulo, é isso? Vai ter outra comemoração em São Paulo. Vai. E a vim de Londres, compra lá. Outra festa? A senhora é festeira, não é? A senhora é a vim de Londres, não é? Não é? Diga aí um recado pras pessoas que querem viver muito. Olha, eu sou muito tranquila. Não gosto de brinca, de... Não tenho óbvio, nada disso. Pra mim, então, se você coisa passageira, eu sigo em minha vida normalmente, tranquila.